É só uma agulhazinha, pequenininha. Beleza, tem que ser do pescoço. Quem é o primeiro? Não tem que ser sangue do pescoço. Tá, mas pode ser do pescoço, né? Pode sim, 100%. Quem é o primeiro? Não, não, não! Tua, mãe! Nenhum de vocês está possuído? Isso! Isso, isso, isso! Isso, isso! Eu falei isso! Devolve meu sangue e bota de volta no cuidado! O Schwartz também não está possuído pelo Twitler. Então quem é que está? Talvez seja o cara que sugeriu os exames de sangue, sabendo que ele é densificado e não pode fazer exame de sangue. Quer dizer o Drax? Não, acho que ele não sugeriu isso. O quê? Eu acho que ela está falando de você. É, isso faz todo sentido. É o Ray que está possuído pelo Rick Twitler. Pega ele! Pega ele! Vai, vai, vai! Pega ele! Vamos lá! Pega ele! Pega ele! O quê? Você vai para o foguete de lixo. Me coloca no chão! Qual é? Não sou eu! Macaco ajudante, larga essa roupa lavada e vem me ajudar. Ei, isso parece o terno roxo que o Rick Twitler estava usando no videogame. Ele disse que está segurando para uma bíblia. É mentira! Uma... Um aviso da próxima vez seria bom. São palmas lentas. É o gesto universal do... Você me pegou! Não deixem ele fugir. Aquela! Ele está aqui! Pega! Mas que sala é essa aqui? É uma prisão onde o Ray mantém o Drax. Está mais para um calabouço. Espera, o Drax está preso aqui. Estava. Espera aí, espera aí, espera aí. O que estamos gritando? São cinco contra um e nós temos superpoderes. O meu foi um grito de batalha. Não foi mesmo. Eu, eu estava assustado. E ainda estou. Eu estou assustado também com a bagunça que você vai ter que arrumar quando eu quebrar a cara desse cara. Bela roupa, coroa. Finalmente conseguiu a roupa de velho para combinar com o seu copo de velho. Eu vou te dar uma surra tão braba que a sua cara vai combinar com essa garra. Eu vou colocar você numa cela de prisão. E aí? Eu fiz ele entrar numa cela de prisão? Foi perto, foi perto, eu entendi. Agora eu vou cuidar do resto de vocês. Tadinha de você. Tadinha de você, Chilo. Geralmente eles me seguram. Vem, pessoal. Grito de guerra. Agora é grito de guerra? Qual é o problema? Fala de bebê de novo, não. Alguém está cansado de levar a surra da força dente boba e feia, é? Não dava para fazer aeróbico naquela cela de prisão. Errou. Muito lento. Pegou, não. Cadê o Drax? Ele está tirando uma sonequinha da tarde. Tá, você não conseguiu ter o pé. Mas eu fiz o pé no trabalho. Cadê o Drax? Eu dei o pé em ele. Tá legal. E cadê o Rick Twittler-Ciborgue? Como assim o Rick Twittler-Ciborgue? Cara, como você saiu da cadeia? O macaco ajudante me soltou. Eu pensei que ele era o Rick Twittler. Não, ele voltou ao normal agora. Quem é o Rick Twittler-Ciborgue? Eu vou contar depois que eu amarrar o Drax a um foguete de lixo. Quem aí quer me ajudar a tirar o lixo? Eu quero. Bom, eu espero que aproveitem sua primeira e última viagem ao espaço. Eu vou ficar aqui, usando a antena parabólica da KLVY para contatar uns velhos amigos. Fiquem de olho. São altamente contagiosos. Nossa, que misterioso. Ray, acho que sei o que aconteceu com todos os foguetes de lixo. Aproveitem o espaço, futuros condenados. É o seguinte. A gente tá indo pro espaço.